Grupo Bahia Política, aquele abraço para toda a equipe do Grupo Bahia Política, já aqui direto do pátio da 18ª Delegacia da DEAN também. Em nome de Gomes Contabilidade, abertura de empresas em geral. Alô Gomes, nosso abraço, hein? E contador, é isso, grande contador e também corretor de imóveis. Gomes Contabilidade, 36215515. E rações Santiago, na Avenida Rio Camarçaria. Alô Grande de Jauma, preparando a primeira montaria para o dia 20 de agosto no Arsenal. Em entrada, um quilo de alimento não perecível e você já sabe, com grandes atrações. E já uma Grupa Rei de Ouro. E a oficina do Bicu, da Avenida Rio Bandeira, 71983-380371. Grande mecânico, Citercoba, com as vases de Camarçaria, Candeias, Feiras Santana, Sul da Bahia e Salvador. Citercoba é filiado a CUT e também Ticos Pizzaria, 71988-285904. Alô Tico, nosso abraço. E também Zé Dupão, grande ouvidor do município de Camarçaria, ali na Casa do Trabalho. Vai lá, procure Zé Dupão. Ivanaldo Soares, Defesa Civil 199, resgatando cobras, animais. Ei, Ivanaldo Soares. E arroba CM Variedade, primeiro piso do Centro Comercial do Camarçaria, 7198706-6063. Acessório para o seu smartphone, hein? Cid Borracha. Alô Jair José Pereira, grande presidente, presidente dos borracheiros aí, Continental e Bridgestone. Ao Edmar, ao Chermaline, toda a equipe aí do Cid Borracha, nosso abraço. Olha aqui, em Camarçaria, a polícia, a 4ª DHPP, vai investigar esse crime que aconteceu ali na CETREL, hein? A 26ª Delegacia de Abrantes está à frente. É o Valdinei Purificação Sales. Ele foi morto ali na estrada da CETREL e o corpo já foi removido aqui para o necrotério da 18ª Delegacia. Em Simões Filho, um homem também foi executado. O Jônatas Alves Profeta Ribeiro, de 27 anos, lá na BR-354. A polícia também está investigando. Homicídio também. A polícia procura ladrão que assaltou e matou uma adolescente ali no Campo Grande, Salvador, hein? Ela estava com a mãe e mais uma irmã. Ela foi baleada, o elemento assaltou e ainda baleou. A polícia está procurando. E depois de tudo isso, a polícia foi recebida em Barra de Pujuca por elementos a tiros, hein? A polícia chegou e foi surpreendida com muitos tiros e terminou recuperando um fuzil e muita droga. Os elementos conseguiram fugir. São as informações direto aqui da 18ª Delegacia. Em nome de Sintrave Goiás. Alô, Afonso Carvalho, o Populama Gaiva, hein? Sintrave Goiás, esse é o nome. E Sacalona Lama Preta. Alô, Felipe. Alô, Vachinho, hein? Tem hortifrutos da melhor qualidade. Vereador Herbinho, vereador da mobilidade urbana, o Frank, o Jatos, todo o seu gabinete. E também, L.E. Serviço para condomínio, 71983618961. Grande Luan, esse Luan sabe das coisas. São as informações direto aqui da 18ª Delegacia. Seguem vocês daí. Acesse www.baiapolitica.com.br.